Bom dia família, estou aqui no ginásio já, estou aqui no ginásio já, abri ele, sei que tem um pouco de gente, tem um dia de eleição chuvoso, hoje é treino de perna, de leite, vou mandar agora minha refeição pré-treino, já fiz uma refeição hoje, atum e torrado, agora vou mandar aveia, mel e banana, treino hoje vai ser bom, eu estava sentindo um pouco o joelho, o tornozelo ontem eu bati o tornozelo na cama e pegou uma parte bem sensível e estava dolorido, mas a noite de sono, eu dormi e acordei melhor um pouco, agora o joelho eu vou testar agora, a patela estava dormindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 horas e meia mais ou menos. Eu estou descansando três minutos entre as séries para dar bastante tempo para descansar, não fazer com músculo desgastado. Eu gosto de fazer assim. E hoje eu não estourei tanto de carga para o quadríceps, mas para o exterior eu já meti bastante carga. Foi bem, não senti nada fora do normal, tudo conforme, está tudo conforme. Agora comi aquele doce de leite. Para começar a adiantar as coisas é de estar livre, de dar comida para os cachorros, tem que lavar roupa também hoje, tem uma carrinha que talvez o Rodrigo venha trazer aqui, não sei ainda, vamos decidir sobre isso. E perdi dois quilos, o R$ 107 foi embora, mas faz parte do processo. Eu reduzi o carboidrato, eu vou perder aí uns quilinhos, provavelmente, provavelmente não, já perdi. Para depois vir um boom, eu passar de R$ 107 e estourar essa barreira. Olha, o famoso doce de leite. e vai fazer? E aí 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 Vamos passear? Quem vai passear? Vai passear, preto? Vai passear, vamos. Vamos. Para finalizar o dia, passei agora com o Bob. Bob e a Luna. Um resumo do que aconteceu agora à tarde. O celular, ele estava descarregando e estava editando o vídeo também. Enquanto editava, ele descarregava, carregava um pouco, editava. E o Rodrigo veio deixar a carrinha aqui. Aí, ele veio e aproveitou para trazer umas roupas também para lavar aqui perto de casa. É uma lavanderia. Aí, também aproveitei e fui lavar roupa. E quando finalizou tudo isso, eu levei eles em casa, no meu carro. É tanto que... Vou mostrar aí a Praça dos Clárigos, agora à noite. Essa gravação aí, depois eu estou levando eles. Depois eu voltei para casa, continuei editando o vídeo. Fiz mais uma refeição, que foi uma... Uma sopa que a Silvia fez. E agora, para finalizar, eu estou passeando com eles. A partir de amanhã, eu vou estar com a carrinha. A carrinha da empresa, o Rodrigo está de férias. Vou me virar sozinho. Acho não, dou conta. Não acho que vai ter nada de tão complicado assim, que eu não posso resolver. Às vezes, cansa ter foco. Cansa no sentido que, muitas vezes, parece ser errado. Às vezes, parece que o certo é você... Não sei mais o certo. Não sei mesmo. Não sei. Acho que, muitas vezes, parece que eu estou fazendo errado. A forma que eu faço é errado. Sei lá. Porque o jeito, o meu jeito, é errado. E isso cansa. Muitas vezes cansa. Em tentar fazer as coisas sozinho. Ou tentar adiantar um futuro. Tentar adiantar um futuro. Tentando correr agora. Para lá na frente. Ou depois. Conquistar as coisas mais rápido. Mas parece não. Parece que eu tenho que... Largar de mão. E... São vários fatores que demonstram isso. E na maioria das vezes, parece que eu estou indo contra a maré. Contra a maré. Contra a maré. É aquela. Eu vou continuar. Tem que continuar. Muitas vezes, para evitar dor de cabeça, eu acabo... Indo por outro caminho. Para tentar ver se aquilo vai ser melhor. Se a escolher é errada. Se aquilo mesmo era o certo. E muitas vezes são coisas simples. Vem, rapaz. Vá lá. Blona, vem aqui, Blona. Blona, vem aqui. Blona, vem aqui. Blona, vem aqui. Volta a maré. O engraçado é que eu postei um vídeo quase agora, eu fico martelo na minha cabeça o que mais eu posso fazer, como eu posso fazer, será que eu tô fazendo tudo que eu posso e eu tento dar um, tentar um de pouco cara, um pouquinho de cada né, atenção para os cachorros, atenção para a Silvia, sábado é o dia que eu fico livre para fazer as coisas de casa, fazer as coisas com eles, fazer as coisas com a Silvia, domingo eu me programei para editar vídeo, na semana é trabalhar, não tenho o que fazer, trabalhar e gravar, então tá esquematizado tudo isso na minha cabeça, eu montei esse cronograma para conseguir dormir melhor, para conseguir reconciliar toda essa rotina, toda essa correria e manter minha saúde mental, que já não é grande coisa né, mas enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.